Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um tutorial do CorelDRAW, onde a gente vai estar passando aqui todas as ferramentas dele. Hoje eu vou estar trabalhando aqui na parte esquerda, nessa barra lateral aqui de ferramentas, e eu vou estar explicando uma por uma, e cada uma vai ter um vídeo que eu vou estar falando, para vocês entenderem melhor como funciona cada uma das ferramentas aqui na lateral esquerda. Primeiramente, o meu amigo Macley pediu que eu visse aqui para ele que a baixa de ferramentas deles acabou sumindo, mas fica tranquilo, Macley, que eu já vou te mostrar como faz para ela voltar. É bem tranquilo, isso pode acontecer, porque já aconteceu comigo também, mas você clica sem querer no lugar ali e ela acaba sumindo. Inicialmente, vamos clicar aqui, habilitar então um novo documento para que a nossa barra de ferramentas fique habilitada. E vamos voltar lá ao Macley, então, que teve aquele problema, é o seguinte Macley, quando você apertou, sem querer, alguma, nessa caixa aqui, ó, de ferramentas, ó, ela acabou então desaparecendo. Para voltar é bem simples, você pode vir aqui no menu, clicar aqui do lado direito, em cima de qualquer área aqui do menu, e vira aqui a opção, ó, caixa de ferramentas, que ela vai voltar aqui, bem tranquilinho aqui, ó, sem problema algum. Ou senão pode vir em janelas, barras de ferramentas e vira aqui, ó, caixa de ferramentas também, você pode estar clicando aí que vai ficar tranquilo ali de volta ali, sem problemas. Vamos lá então, agora, inicialmente aqui a primeira ferramenta que a gente vai aprender é a área de seleção. Aqui nós temos então o menu escondido, que a gente pode estar vendo aqui, ó, alguns, algumas opções, que fica escondido aqui, então, contém essa setinha aqui do lado, a gente pode estar abrindo mais opções aqui do mesmo, da mesma ferramenta. Clicando aqui então, para entender melhor, eu vou colocar aqui alguns objetos na cena, objetos aqui bem simples, só para a gente ter uma ideia mesmo do que a gente vai estar falando. Eu vou colocar aqui algumas cores, ok. Tá ótimo, só para eu explicar aqui, então, ferramenta de seleção. A ferramenta de seleção funciona na seguinte fase, tem a primeira parte aqui, que é só seleção, que a gente pode estar selecionando assim, ó, através desse retângulo, que vocês veem em linhas pontilhadas azuis, mas também nós temos essa ferramenta aqui, ó, de seleção a mão livre. O que significa? Que a gente pode vir selecionar aqui, ó, objeto por objeto, ou mais de um objeto, ou todos os objetos, como você pode ver aqui, ó. O que acontece? A diferença é que essa ferramenta é bastante utilizada quando a gente for trabalhar assim, uma composição que envolva muitos objetos, muitas curvas, ou até mesmo muitas imagens. porque fica bem mais prada a gente estar trabalhando aí, selecionando etapas ou partes da nossa composição com essa ferramenta. Temos também a parte de transformação livre. Essa opção eu não costumo usar muito, mas para que todo mundo fique entendido, então, para que ela serve na real, eu vou estar explicando aqui, então, de forma rapidinha aqui para vocês. Eu tenho aqui a primeira opção que vem aqui, é a opção de rotação. O que que significa? Que eu posso estar aqui, ó, selecionando um dos nós, ou aqui no meio mesmo, ou aqui nas pontas, clicando e arrastando aqui, ó. Eu vou estar, como eu selecionei todos, ó, ele vai estar rotacionando, baseado nesse ponto pivô aqui, ó, do meu retângulo amarelo, ó. Agora eu vou selecionar só ele. Eu posso pegar aqui a parte de cima também, e posso rotacionar, como vocês podem ver. Posso vir aqui ao centro, também rotacionar, segurando o Ctrl e vai snapando, que fica mais prático da gente ir trabalhando. Essa, então, é a ferramenta de rotação, de seleção, então, livre. Aqui eu tenho espelhamento. Espelhamento é basicamente a mesma coisa. Eu vou duplicar esse amarelo. É como se ele fizesse, então, automaticamente o reflexo do objeto. Eu vou refletir, então, esse amarelo. Vou dar um Ctrl-C, Ctrl-V, para ele não sair do lugar aqui, ó. E eu venho aqui nessa parte aqui, onde dá bem no centro, ó. E vou rotacionar aqui. Fiz o objeto espelhado, então. Basicamente é para isso que ele serve. Fazer o espelhamento, então, do objeto aqui, baseado, então, no ponto que vocês forem desejarem aqui do objeto a ser espelhado. Aqui, na escala livre, também é a mesma coisa. A gente vai selecionar o objeto, pode ser no centro. A gente pode estar fazendo a escala aí, ó. A mão livre, tanto o horizontal como o vertical. Para vocês terem um controle, então, uniforme, vocês podem segurar o Ctrl, ó. Ele vai trazer, então, de forma uniforme, que o objeto sem estar deformando, então, a sua escala na vertical horizontal. Vai trazer o objeto como um todo. Assim, também serve aqui para o, para o, para o, para o elipse. Como vocês podem ver, ó. A gente pode estar trazendo. Podemos pegar aqui um, um quadrante aqui, ó. Do lado aqui, ele vai trazer para cá, ó. Exatamente aqui de onde a gente marcou, nos quadrantes, pode estar trabalhando. Assim, também, como aqui para o nosso polígono. Basicamente, essa é a função, então, deste, dessa escala, então, livre. E temos, também, aqui, ó, inclinação livre. Essa inclinação livre tem um porém, que eu não gosto de trabalhar, mexer aqui no objeto diretamente, ó. Vou selecionar o retângulo, ó. Eu vou tentar fazer aqui, só que ele não fica legal. Ele rotaciona, ele faz aqui uma folia com o objeto. O que eu aconselho, se vocês querem trabalhar com ela? Selecione apenas o objeto e aqui do lado, ó, vocês coloquem o valor que vocês queiram inclinar, ó. Aqui, vocês vão fazendo testes. Vão vendo. Pode colocar um valor menor, que ele vai voltar, então, aqui, ao padrão. Assim como para cima também, ó. Vocês podem estar, então, fazendo este tipo de inclinação. Então, o que eu mais uso aqui é sempre essa aqui, as que eu mais uso, é a seleção e a seleção livre. Esta transformação livre, ele fica a critério de cada um aí, dependendo do projeto, ou se vocês gostarem dela. Vocês podem estar se aperfeiçoando aí e melhorando essa habilidade com essas ferramentas. Fica, então, a dica das ferramentas aqui, então, de seleção que a gente pode trabalhar dentro do CorelDRAW. Até mais e aguardo vocês o próximo tutorial. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho